Então, em primeiro lugar, o que é uma cerca viva? Cerca viva, ela vai fazer o efeito de um muro, então só que em plantas. Então tem várias opções, vou passar algumas aqui para vocês. Essa daqui é a murta, então uma das plantas excelentes para cerca viva. Faz um efeito muito legal e você pode controlar também a altura. Tudo depende também dos espaçamentos para ela fazer um fechamento ideal. Uma outra opção pode ser trepadeiras também, como a tumbéria, que tem flores, então dá um florido. Só que para dessa forma, você precisa de uma tela, precisa de um suporte para poder fazer essa formação de cerca viva. Uma outra muito bacana é a... Uma outra muito bacana é a... Uma outra muito bacana é a...